Estamos aqui hoje à conversa com um senhor absolutamente desconhecido, uma pessoa que passa muito despercebida, muito apagadita em cima dos palcos, o José Raposo, olá Zé. Olá, olá. Que bom ter-te cá, Mr. Salafan, Mr. Zé. Exatamente. Mas hoje em Mr. Salafan, assim, sem roupa, sem personagem, mas apesar de tudo, a mergulharmos no personagem, porque esta reposição é extraordinária. É a reposição de um êxito enorme, como todos nós sabemos, e digo-te, olha, eu estou sempre a dizer ao Diogo, opa, só mais dois meses, sei lá, a gente está dois anos a fazer isto, mas pronto, são as programações, mas é um espetáculo que merecia estar muito mais tempo em cena. Ó Zé, eu vi-te, li-te escrever sobre este espetáculo, que era um dos melhores espetáculos em que tinhas tido o privilégio de trabalhar. Ora, todos sabemos, é de conhecimento público, que tu tens dezenas de peças de teatro, dezenas, de espetáculos em geral, musicais, não musicais, dezenas de filmes e dezenas de cinema e de participações em televisão, e de repente este é um espetáculo em que tu tiveste um privilégio máximo. Estive. Por que te sentiste bem escolhido? Porque sentiste que podias não ter sido tu? Pois, podia não ter sido eu, mas é assim, sabes que eu vi o Chicago há 20 anos, na Broadway. Na altura com a Maria João, éramos casados e com os nossos filhos e não sei o que, e eu quando vi aquilo disse, é pá, este mister cellofane, eu adorava, eu adorava fazer isto. Escolheste-o logo. Mas, aquela velha história, pá, mas em Portugal, alguma vez se fará o Chicago, e fez-se, e o Diogo e a Sandra escolheram-me, e quando ligaram o filho, é, o quê? E o Diogo sabia disso, sabia dessa tua história? Não, 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 não sabia. Que engraçado. Não sabia. Porque há 20 anos tu podias ter querido ser qualquer outro dos personagens masculinos, Sim, sim, sim. Os meninos não digo tanto, mas pronto. Os meninos não, pronto. Eu te saio, olha que eu te saio, até... Ainda davas-lhe um pezinho de dança. Ainda davas-lhe um pezinho. Não, não, mas foi, como te digo, foi o cellofane, é que eu, é apaixonante por aquela personagem, porque é muito humano, não é? É uma personagem muito humana, e é um bocado... É muito real, de repente. É muito real. No meio daquilo tudo que nós estamos a ver de fora, há um personagem que é super humano. Super humano, super real, e com o qual muita gente se identifica, não é? Porque tem ali todos os, é verdade, os medos, os traumas, as inseguranças, e acho que tem muito a ver ainda por cima com uma certa portugalidade, eu acho. Eu acho que tem ali muitas coisas que têm a ver connosco, com a nossa maneira de ser, regra geral. Mas não é só isso, é porque eu ainda por cima, quando há personagens assim muito humanizados, opa, eu adoro, é o que eu mais gosto de fazer. Colam-se-te à pele. É verdade, e sei que passar isso às pessoas é de um prazer enorme, porque a relação pública-ator, que é o principal desta nossa atividade, não é verdade? É muito mais intensa. A química acontece de uma forma que ainda por cima tem muitos silêncios. Eu ia-te perguntar isso. Neste espetáculo, quando estamos a ver, há comoção no público contigo. As pessoas ficam verdadeiramente, estão num entusiasmo, estão numa euforia, estão numa alegria, ou achar graça, ou achar sacanagem, mas de repente contigo as pessoas descem e funga-se no público, não é? Com um grande garbo, funga-se. E isso é muito engraçado, porque tu sentes isso em palco? Sinto, sinto, claro que sinto. E é uma coisa que te dá, é muito melhor que um apoio-se naquele momento. Meu Deus, é o apogeu, é o mais. O apogeu de uma representação é quando há esse ping-pong, essa relação, essa simbiose, porque estamos de facto juntos, não é? Nesses momentos em que eu vejo uma lágrima, ouço um fungar. Pois é, ainda por cima, esta personagem naquela altura permite esse olho no olho, mesmo. É uma coisa muito íntima com o público, não é? Muito íntima, fura-se a quarta parede, não sei o quê, porque permite, tem a ver com esta personagem. Aliás, também com o cunho do Diogo, é importante dizer que o Diogo fez uma encenação livre, porque este Chicago não tem nada a ver com o Chicago original. Tu viste mais algum, viste só esse há 20 anos? Vi dois, vi dois, já vi, tinha visto já dois. E aquela ideia da orquestra no meio, e depois em que se passa tudo à frente, não é? Sim. Aqui foi completamente posta de lado. O Diogo utilizou o palco no seu todo, não é? E utilizou-o muito bem, sem dúvida. Não, e depois eu nunca tinha sido encenado pelo Diogo. Também é importante dizer, claro, estas coisas. De repente estou-te a dizer-te já aqui uma coisa... Não, diz, 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 eu fico aladita. Não, senhor. Agradeço. Mas, e foi isto tudo que me entusiasmou muito. O Diogo, eu nunca tinha trabalhado com ele, e de facto é um homem completo de teatro. Ele é um homem que sabe muito, tem uma sensibilidade enorme, conhece os espetáculos muito bem, e depois conhece, ou vai conhecendo os atores. Os atores. Que é ele, não, nunca. E sabe tirar de cada um o que ele melhor tem. E ao mesmo tempo tem uma visão, não é? Tem. Porque não te deixa pendurado no teu trabalho. Nem pensar. E é muito inteligente na forma como dirige, e tem muito bom gosto, enfim, acho que isso é... Todas as pessoas sabem, não é? Portanto, pronto, foi uma sorte nesse sentido, e depois ter esta... e a sorte também ter este... O cast. Todo o elenco. Todo o elenco, claro, claro. O Zé, qual foi o teu maior desafio para compor este personagem e este trabalho todo? Não, o desafio teve a ver com as pessoas, para já, não é? Além do espetáculo que eu conhecia, depois as pessoas, o Diogo, o elenco, como é que iria... Porque muita gente ainda não tinha... Eu ainda não tinha trabalhado com as outras pessoas. Não tinhas trabalhado com as outras pessoas. Há aqui uma característica muito engraçada, que é o meu filho, não é? O Miguel, que faz um dos três protagonistas, é o advogado. É também uma sensação diferente, não é? Eu já o conheci, é claro. Te distrai-te ou não? Isso não te distrai? Não, não. Não ficas em baba a olhar para ele atrás do palco? Não, não. Não sabes porquê? Porque para mim não foi surpresa. Quando o Diogo... Até foi a Sandra Faria que me ligou no dia do casting do Miguel. Foi no dia dos namorados, o ano passado. Nunca mais me esqueço. Estava eu a jantar com a minha senhora. Muito bem, não é indiano. A hora de jantar o teu cinema. Estou. E ele disse, olha, estamos todos aqui. Está tudo a chorar. E o Diogo, mas o que é isto? Este filho, o que ninguém... Não dizias nada. Vocês não diziam. Não tenho que andar a dizer que o rapaz é o que é. É extraordinário. E que fui eu que fiz. E fui eu que fiz. Mas tenho um orgulho enorme, porque realmente o Miguel é um ator com uma aura especial. Eu acho que isto de nós, os atores, define sempre a coisa muito simplesmente. Chama-se talento. Há quem tenha. Há quem tenha um bocado mais, outros menos. E depois são características muito próprias. Muitos exemplos, mas o exemplo é o Nisse, tem aquelas causas que são momentos geniais. Sabe-se lá porquê? Porque é dali. Fica tudo assim. Ficamos a suspensão. De onde é que isto vem? São talentos. Não se aprende. Não se aprende. Ponto final. Está lá dentro. Depois, claro, apura-se, estuda-se, etc. Isso é outra coisa. Agora, o Miguel, aos 18 anos, decidiu, quando acabou o 12º ano, nós perguntámos, ele falou para o conservatório. Para o conservatório. Ele nunca tinha manifestado interesse absolutamente nenhum. Não fazia teatrinho de escola? Nada. Andava connosco nos teatros e tal. Já chegava, não é? Já era bastante. Já foi um curso. Já era bastante o baú. É, mas ele era muito tímido e não era aquilo que ele estava. Mas, de repente, quando diz, olha, eu vou ao conservatório fazer um teste. Faz o quê? Disse, não, 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 espera aí. Mas tu tens, sabes o quê? Tu nunca mostras. Faz lá. O que é que vais fazer? Eu e a João propusemos. E ele, não, não, à frente de vocês. Tenho vergonha. Tenho muita vergonha. Mas fez um texto do Woody Allen, que ele escolheu, não sei o quê. E eu e a mãe ficámos, mas ficámos, uns minutos, depois daquilo, assim, chorar e tal. O que é que é isto? Mas porquê é que tu, o que é que se passa? Porquê é que nunca manifestar? Como é que nós não demos para isso? Como é que nós não demos? E é, e foi, eu cada vez me lembro disso. Emociono-me porque foi, de facto, um momento assim, é daquelas surpresas na vida, sabes? Incrível. Maravilhosas e percebemos logo, ui, espera aí, lá está. Deixa-o voar, deixa-o voar. Deixa-o estar, vai lá para o conservatório e continua. Mas aqui não fizeste nada para que isso acontecesse. Não, 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 apostamente nada. Ele fez o seu casting. Eles não sabiam. Tu já estavas no elenco nessa altura? Sim, mas não vim nessa altura dos castings. Eu, 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 olha que tenho quase a certeza que ele veio até sem me dizer. Tenho quase essa, essa, para não estar a... Claro, para não criar expectativas. Para criar expectativas e tal, e para eu não dizer nada a ninguém. E ele foi, ele não se apresenta como o meu filho, ou o filho das, obviamente, pronto, é o Miguel. Tem uma vida própria. E quando, pronto, quando eles me disseram, eu fiquei, é que isso, e fica, e é espetacular. Aliás, eles foram, como estava a dizer, foram muito felizes na escolha que fizeram. É um casting perfeito. Eu, há bocadinho, quando te perguntava pelos desafios, era mais o que é que te tinha exigido mais trabalho, o que é que te tinha sido mais obstáculo, não é? Mas se calhar não houve nada. Isso é muito bom. Isto, eu, eu, eu já disse isto algumas vezes, mas é que eu não trabalho muito, porque é coisa que eu não gosto muito de trabalhar. Deixas fluir? Pois. Eu deixo a coisa fluir. E as pessoas sabem que é verdade. Eu sou muito intuitivo. Pronto, sou, de facto, muito intuitivo. E depois há referências que todos nós temos. Primeiro, já tinha visto o espetáculo também, há muitos colegas meus que preferem nunca ver o original, porque eu gosto de ver. Sim, mas tu tinhas, ainda por cima, essa experiência de querer ter sido precisamente o Salafé. E é diferente, ainda por cima, pela encenação do Diogo e tudo, este Salafé tem umas características, umas nuances que não têm nada a ver, têm algo a ver, claro, a relação com a Roxy, etc. Mas depois o que, aquela, a canção dele, a célebre canção e tal, aquela ligação direta com o público não é tanto assim no original. Sim, mas aí se calhar também foi o Diogo a saber o que tinha aqui. Claro. Tinha-te a ti, podia-te mandar para cima de toda a gente. Mas a coisa começou a fluir naturalmente, claro, com indicações do Diogo, aqui, acolá, mas não houve assim uma... Musicalmente não foi difícil. Não. Porque tu já tens muita experiência também de, quer musicais, quer revistas, enfim, lidar com a música não é uma novidade. Eu digo sempre, eu não sou cantor, sou ator, mas tenho ouvido, tenho ouvido musical e tal. Eu ouvi dizer que tu tens um balanço incrível. Já te ouvi descrever assim, um balanço incrível, que tens uma noção de música extraordinária e que és um diamante polido, o que é engraçado, porque há bocadinho tu estavas a falar da química, desta coisa do talento, quando falaste da Eunice, de que some have it, some don't, e depois é uma questão de trabalhar a coisa, mas ninguém me disse que tu eras um diamante em bruto, que eras uma pedra que isso depois de lascadito dava. Não. E eu gostava que tu visses uma coisa que nós recolhemos, uma pessoa aleatória no meio da rua, a falar sobre ti e que fala deste diamante especial. Como definir musicalmente o Zé Raposo? Será um diamante, não em bruto, já muito polido, já muito trabalhado, porque o Zé já acumula muitos anos de experiência, de carreira, o que nos permite a todos nós podemos aprender e crescer com ele. Sem dúvida que o Zé é uma pessoa com um talento enorme, musical, o instrumento dele, a voz dele nunca mais acaba. Ele pode cantar de manhã, tarde e noite, os dias que ele quiser, que ele nunca se cansa, tem uma resistência enorme e nunca se queixa acima de tudo. É uma pessoa extremamente apaixonada pela vida e por música. E isso é muito importante, também nos contagia bastante com isso. Talvez, se calhar, devido às origens dele. O Zé tem um sentido rítmico, um balanço incrível. Tem uma intuição musical, um ouvido super apurado e, acima de tudo, tem um muito bom gosto na escolha da interpretação que faz. Por isso, se eu tivesse que escolher o Zé Raposo para ser um instrumento, acho que é impossível ele ser um só instrumento. Acho que ele, no fundo, é uma orquestra. Ele tem uma orquestra de sons e de talento e de generosidade dentro dele. Ele pode ser uma trompa, uma flauta, uma arpa, uma guitarra elétrica, aquilo que ele quiser. E isso, ainda há bocado, estava no ensaio aqui do Chicago, ouvi-lo a cantar o cellophane e estava arrepiado porque ele transmite. É o som dele, é aquilo que ele carrega dentro dele, que vem de dentro, que passa realmente para as pessoas. Por isso, ele não é um só instrumento, são vários instrumentos dentro de um e perfeitamente intemporal. O Zé não tem idade. O Zé já viveu há 500 anos atrás. Porto Guimarães é o diretor musical do Chicago e isto é uma declaração de amor, eu acho. É completamente. Aliás, isto é uma paixão, ele sabe, é mútua. Extraordinário. O Arthur é um caso, isto não é a troca de galhar de dedos, eu tenho mesmo que dizer isto, que o Arthur, que fez direção musical deste espetáculo, e não só, eu já tinha trabalhado com ele há muitos anos no La Féria, e percebemos logo que, e qualquer ator que esteja nestes registros dos musicais, sabe que o Arthur é um, ele é um, é um, músico-ator, ou seja, ele contra, a música dele contra-scena connosco. Sim. Isto não é, não é qualquer um. Ele respira connosco. Quando toca, quando está à frente da orquestra, ele vai atrás do ator, não é o ator que vai atrás da música. Ele percebe, lá está, é como o Diogo, percebe as características de cada um e de cada música, e ele, 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 ele contra-scena connosco. E no Se La Féria, então, que eu tenho aquelas pausas, tenho aquelas, os diálogos com o público, ele vai, ele dizia-me, José, faz o que tu quiseres, eu vou atrás e dou-te, e pá, e pronto, e contra-scenamos. Douto aconchego, douto aconchego. Não é um aconchego total. É um músico extraordinário, é um homem também muito teatral, o Arthur é história. Ele diz que tu, que tu não és um instrumento, és uma orquestra inteira, mas tu, se te imaginasses como um instrumento, imaginavas-te o quê? Oh pá, sei lá, eu acho que um tambor. Um tambor, então. Vou-te explicar. Eu nasci em Angola. Nasci no meio do mato, e há sempre uma referência no Dundo, que era lá para cima, na Lunda, e o meu pai era contabilista, ia pagar as chanzalas, não é, aos trabalhadores, não sei dele, e muitas vezes, tarde, em determinadas alturas, havia aqueles batuques, aquelas coisas que se ouviam, que se ouviam, que diz, meu Deus, pela savana, isto é inexplicável, são sons que ficam para sempre. Sim, isso fica-te dentro, para sempre. Não estou a dizer que foi isso que me fez ter ouvido, ou que fez não sei o quê, mas... Mas despertou, não é? É uma coisa que sempre o ritmo africano, o ritmo dos tambores, isso é uma coisa que me faz muito bem. É engraçado tu teres falado de Angola, porque tu vieste com 13 anos para Portugal, viveste em vários sítios, não é? E só com 18 anos, só não, mas com 18 anos estavas-te a estrear no Ad-Hoc e a começar a tua carreira. E logo aí, nesse início, passaste pelo que é hoje o Chapitou, mas que na altura era a escola de circo. É verdade. Há pouco tempo falaste disso por causa da Fernanda Lapa. Por causa da Lapa, sim. Porque a apanhaste como professora. Foi o único curso que eu tive na vida. Foi um mês. Com a Fernanda Lapa. Mas que semente. É verdade. Foi fantástico. É engraçado, porque depois estava o Chapitou a começar, no bairro Alto ainda, e a Fernanda era professora de teatro, depois havia um professor circense, que tinha mais a ver com os títores, que era o Osvaldo Madge, um argentino, e havia também a Marlene Owen, que era uma inglesa que estava a ser pateado, pronto. Sei lá, era o que... Ah, é, então, olha, vamos lá experimentar, que giro, que bom. Quando estava a começar? Foi, foi, foi assim o meu... Foste buscar uma série de entradas para várias coisas que desenvolveste ao longo da vida. Mas tu achavas que ias ser isto tudo que tens sido? Havia alguma via para ti que era óbvia? Eu nunca defini que gostaria mais de seguir por aqui ou por ali, este caminho ou aqui, dentro das áreas do espetáculo, do teatro, não é? Hoje há vários géneros. Sim. Pronto, adoro cantar, claro, fiz revista, como sabes, fiz... Mas também fiz Shakespeare, fiz dramático no TEC, tive com o grande Jean Jordei, fiz um espetáculo do Aynel Moura, a história do Aynel Moura. E foste dirigido por nacionais e internacionais, isso também é muito abrir o leque. Exatamente, eu fiz por abrir esse leque, porque eu acho que o ator é isso, o ator tem que experimentar os vários registros que existem, isso é que é o desafio, o grande desafio. E não tens, porque há muitos atores nacionais e internacionais que se cristalizam naquilo em que pensam que são bons ou num momento são de facto aclaudidos por isso e depois cristalizam. E no teu caso não há qualquer tipo de pudor, nem de medo da reação, não é? Tu estás ali pela tua paixão, não é porque os outros vão ou não vão, que obviamente queres fazer o melhor. Claro, e que as pessoas gostem, mas é pelo desafio. Mas algum deles é o teu favorito? O género? Tu falas de cantar sempre com um brilhozinho. Agora tu veste aqui esta declaração de amor, este namoro todo. Não estava nada à espera. O teu diretor musical. Também somos amigos, pronto. Não, mas eu sei que ele sente... Mas não há batota ali. Ele sente isso por mim e é recíproco que ele sabe. Mas não, não é o género... Se estás numa, sentes a falta da outra? Sim, sim. Aliás, eu a seguir ao Chicago iria fazer o Pecado de João Agonia, ensinado pela Fernanda Lapa. E eu estava desejoso de o fazer, exatamente por ser uma coisa tão diferente. Sim, sim. Pronto. E andavas aqui luz, sombra, luz, sombra. Exatamente. Estava doido para... Mas no Chicago tu tens as duas coisas, ou no Cell of Fame tens as duas coisas, não é? Porque há a euforia do espetáculo, mas ele é uma contenção e uma tristeza. A contenção, aquela tristeza, aquele drama, contrasta com a maior parte do registro que este espetáculo tem, não é? Sim, sim, sim. É muito mais cabaré, eufórico, alegria, música. Mas isso é muito engraçado. São os tais picos que dão a um espetáculo a riqueza que ele tem, que são muito diferentes. Se tu já tiveste que lidar com frustração a este nível de trabalhar personagens que não ficassem conseguidas, é porque parece sempre que estás lá, para quem vê de fora. Isso é bom, isso é muito bom. Nós, só nós, sabemos disto. Mas tu, se calhar não, não é? Porque há coisas que te sentes mais... Sim, olha, vou-te ser muito sincero. Mais no registro da novela, da telenovela, às vezes há personagens que... Lá está, eu acho que, como qualquer atora, entrego-me e tento fazer o melhor. Mas, nas novelas, como aquilo é muito tempo, é o que nós sabemos, não é? Às vezes o chamado a encher chouriços obriga a que façamos ali um fretezinho. E ao mesmo tempo, a cada dia de filmagens, de gravações, não tens assim tanto tempo para trabalhar o momento, não é? Sim, não há tempo para trabalhar tanto como no teatro, claro, ou como no cinema também. Por isso, talvez, ali nas novelas, às vezes, aquilo é um bocado frustrante. Fazer certas personagens que estão ali a patinar e não sai do ram-ram e depois o texto é a mesma coisa e aquela coisa. Mas é o que é, ok? São registros que todos nós temos que fazer. Também se aprende, não é? Também se aprende, claro. E sabes, como dizia o Nicolau, o Nicolau tinha pavor da rotina, não é? Sim. Nós que o conhecemos, não é? Absoluto pavor. O teatro, não, já não faço teatro, pai, isso é sempre a mesma coisa, todos os dias, não sei o quê. E se fazia, era sempre improvisado. E se fazia, era sempre improvisado. Não havia dois dias iguais. Não, nem pensar. Mas, na novela, ele, exatamente por ser tão ritmada, ele, pronto, ele ali… Divertia-se e para ele tudo bem, mesmo que as cenas não fossem a grande coisa, portanto, também há esse lado, não é? O ideal é fazer um pouco de tudo. Tu, aparentemente, mais uma vez, estudando a tua vida, tu não tens grandes momentos de calma, não é? Não, não. Tens momentos de euforia, tens momentos de tristeza, tens muita oscilação de trabalho em termos de tipos de trabalho, mas tiveste alguma travessia do deserto, algum momento de… Então, mas não me chamam para nada? Não estou… Sim, sim, tive, tive. Tive aí um período… Eu compenso sempre, quer dizer, pronto, se não estou a fazer… Olha, por exemplo, houve uma altura que estive no Porto, Porto, que eu adoro, durante um ano, porque não aparecia de trabalho aqui, no princípio… Epá, e foi maravilhoso. Porquê? Porque foi para as discotecas. Para as discotecas não, para as boates. Para as boates, na altura… Exatamente. Boates de alterno, felizmente, maravilhoso, foi um trabalho de que eu me lembro sempre com muito carinho… Obviamente, era só isso. Só, 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 era só… Não, mas sabes, fui, inclusive com a João, fiz alguns shows e foi como se afou a vidinha na altura e estou a falar de um período de mais de um ano. Sim. Então, o que é que acontecia nas boates, nessa altura? Era um mercado que agora já não existe desta forma. Eram os chamados… o café-concerto, vá, digamos assim. Eram shows para aí de meia hora, em que duas pessoas faziam uns sketches, depois uma cantora cantava, uma fadista, não sei o quê, depois dois sketches, meia hora preenchíamos. Epá, só que aquilo não havia nem faturas nem nada, portanto aquilo era… Pago, um saquinho de dinheiro no fim. Um saquinho de dinheiro no bolso, por exemplo. E eu cheguei a fazer com o Oscar Branco e com o Buda, com o Rui Paulo. Chegávamos a fazer espetáculos em que era assim. Começávamos às nove e meia, dez da noite, no Porto, na Boa Vista, no Brasília Club, depois íamos ao Dallas… O Dallas, exatamente. Claro, aquele bar do Oscar e do Carlos da Luz e não sei o quê, que era o Splash. Íamos ao Splash fazer os sketches, depois do Splash íamos para uma moata, sei lá, para o calor da noite. Do calor da noite, depois… Isto, pá, é de hora a hora. E depois íamos para… Fazias quatro gigas na mesma noite. Íamos para Santa Maria da Feira, como é que era? Santa Maria da Feira. Santa Maria da Feira. Havia lá também um sítio onde fazíamos. Depois íamos para a FAF. Isto tudo na mesma noite. Corrias o Anel do Porto. Corria tudo aquilo… E no dia seguinte? Não, peraí, às seis da manhã vinhamos, chegávamos a Gaia, à Ribeira, Vila Nova de Gaia, íamos ao Rabelo, que já não existe, que era uma casa de fados, lindíssima, toda empedrada, e comíamos. O senhor já sabia, todos os dias era uma travessa de lombinhos, uma travessa de rojões e uma travessa mais não sei do quê. Eram três travessas. Até te saiu um mais não sei do quê. Saiu tudo o quê? Completamente. Saiu. Um pequenininho, não é? O que é se é que comíamos aquilo tudo, depois desta noite intensa, íamos dormir às nove da manhã. Opa! E foi maravilhoso. Acabou. A tua travessia do deserto foi… Foi. A travessia do deserto acabou. Cheguei a ganhar mais dinheiro do que se calhar iria ganhar. Então, nós já voltamos à gastronomia, porque isso é uma parte importante de ti, mas eu aproveito esta tua travessia do deserto para aquela que nós acabámos todos de passar e que agora vamos celebrar com o retorno do Chicago, mas de facto, a nível da cultura em Portugal e no mundo, a travessia não acabou ainda e a dificuldade é imensa. Claro. E tu foste bastante ativo, tu escreves muito publicamente, postas no teu Facebook, no Instagram, qualquer coisa, mas estás sempre a dizer o que pensas, a posicionar-te. Isso é para ti uma forma de lutar, é uma forma de intervenção ou é apenas uma forma de te manteres à vista? Não, não. Eu acho que é uma forma de lutar porque tenho uma certa visibilidade. Pronto. É porque sou ator, sou figura pública e há pessoas que seguem hoje em dia as redes sociais. Nós sabemos como é que é, não é? É que têm uma visibilidade grande. E acho que é obrigação nossa para lutarmos por aquilo que achamos que é o melhor da vida. E no caso da cultura, essa travessia do deserto na cultura já é de há muitos anos. Não é só de agora. Agora ficou exposta. Agora ficou exposta. Ficou exposta e sobretudo foi transversal. Foi toda a gente ao mesmo tempo sujeita ao mesmo. Exatamente. Quem não estava protegido ou quem não tinha uma banhazinha ficou bastante pior. Muito pior. Foi muito complicado e sabemos de casos dramáticos, obviamente. Exatamente. Que continuam a existir. Sem chão. Porque muitos dos agentes culturais, atores, técnicos, etc, vivem de trabalhos do momento. Do expediente. Do expediente. Precisamente. As pessoas que trabalham com câmaras, bibliotecas, juntas, freguesia, etc, essas pessoas vivem do chamado expediente. É ao trabalho, não é? Sim. E houve a ilusão de que havia muita coisa a acontecer online, mas online eram os que já tinham alguma visibilidade e que conseguiam, não eram os técnicos. Houve aquela célebre boca de uma senhora na televisão, não sei o que, a dizer, mas por é que não... Façam coisas. Sei lá. Sim. Nem, nem, nem... Maria Antonieta também dizia para lhes dar Brioche. Pois, exatamente. Exatamente. Com uma certa. Mas é, eu fui aqui porque é de facto uma passagem que nós não podemos ignorar, vemos, ouvimos e lemos, não podemos ignorar, e em que tu te envolveste e te foste pronunciando. Não é, apesar de tudo, a primeira vez. Tu tens tido, ao longo da vida, posturas, atitudes e até espetáculos que são de intervenção. Sim, sim, sim. Claro, claro. Fazes isso quando és desafiado ou quando te sentes desafiado? Eu acho que é quando me sinto desafiado, sim. São fases da vida à tua volta, não da tua. Sim, 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 sim. E que, pronto, mais uma vez digo, e que acho que é a nossa obrigação de termos essa intervenção. Eu tenho sempre um respeito enorme por figuras, sei lá, porque me estou a lembrar do Mário Viegas. O Mário era um interventivo nato. Permanente. Permanente. Esse é o exemplo, talvez, um dos exemplos máximos. E eu tinha essa admiração imensa porque ele obrigava, de facto, as pessoas a tomarem consciência, a tomarem conhecimento de uma série de coisas que era impossível não se reparar, pela forma até exuberante como ele... Sim, e era impossível não tomares uma posição porque não podias dizer que não vias. Claro, era tão óbvio. Ele gritava-te. Exatamente. Ele gritava-te as coisas. Mas pronto, eu... Tu fazes de outra maneira. Eu faço de outra maneira. Em 2017, foste fazer o Contracanto do Zeca Afonso. Sim, foi. Feito pelo Zeca Afonso. Exatamente. E isso também teve a ver com este teu caminho? Sim, sem dúvida. Assim que o Tolial, foi uma proposta, foi uma... Eu disse logo bem, onde é que é isso? Não é encarregado só? Vamos para encarregados a fazer isso. E foi uma pena depois não se ter... Tu tens um mapa em casa com todos os sítios onde já fizeste espetáculos lá? Seria... Opa! Não, porque eu faço muitas turnés. Eu adoro... Aliás, é o que eu mais gosto. Andar na estrada. Andar na estrada. Eu às vezes... Sempre andaste, não é? Sempre, 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 sempre. E faço questão. Aliás, eu tenho pena que o Chicago não vá ao Porto, por exemplo, porque a estrutura é muito complicada. É uma estrutura muito pesada, não é? É muito pesada e eu percebo a estrutura inclusivamente, a logística deste espetáculo. Sim, sim, tudo. É muita gente, muita coisa, muito cenário. É uma pena. É. Mas venham a Lisboa, por favor. Ah, não, não. Venham a Lisboa. Esta é uma razão porque vale a pena... Sem dúvida. E aproveitem estes dois meses. Sem dúvida nenhuma. Mas estávamos a Carregal do Sal. A Carregal do Sal, exatamente. Ah pá, estivemos lá... Foram três semanas, penso eu. Aquilo cheio. Extraordinário. Veio um estúdio fantástico que existe lá. É um... Um cine-teatro, sim, mas com um palco fantástico. E tivemos uma adesão grande. E foi falado exatamente por ser com as canções do Zeca. Sim. Pronto, teve alguma... Falou-se de alguma forma... É sempre bom, não é? Reavivar as coisas por que se luta. Exatamente. Só queria aqui ir a mais um tema desses teus. Desses teus, em termos de civismo. Sim. Que são os velhos. Ah, pois. Isso é uma... É uma luta. Sim. É uma causa mesmo. A propósito de um elogio ao Luís Alberto, nos anos do Luís Alberto. Também voltaste a escrever. Sim. Mas era uma coisa que eu já te tinha visto várias vezes mencionar, pelo menos. Mas não te preocupa em relação a ti. Preocupa-te em relação aos outros. Não, claro. Ou em relação a ti também é um... Não, é assim. Eu, pronto, espero que quando eu for mais velho, que as coisas estejam diferentes. Espero. Pelo menos temos que ter essa esperança. Mas isto é mesmo um país que não é para velhos, como o filme. Eu não consigo perceber. Eu não consigo. Não me entra. Porque já houve uma época em que não era assim. Em que havia, de facto, esse respeito, sim. E essa... É assim. Os mais velhos têm o quê? Têm experiência. Não é? Têm o saber. Eles é que têm isso. São anciãos. Eles são anciãos. Portanto, nós precisamos de aprenderem com eles. Isto é tão óbvio. Como é que aqui, de repente... Eu penso que de há 20 anos para cá, principalmente, e concretamente na televisão, isso foi muito óbvio. Foi... Epá, não. Os velhos não andam na audiência. Vamos lá acabar com isso. Portanto, para ser avô é aos 50, mas... Não, já sim. Mas socialmente também, não é? Sim, socialmente também. Estamos a colher frutos disso agora, não é? É evidente. Claro que sim. E tu ainda por cima tinhas, eventualmente, uma observação em criança em Angola de um tratamento dos velhos com respeito... Claro que sim. Culturalmente, até todos nós sabemos. Os africanos têm essa... Sim. O velho é o homem grande. É o homem grande. É o soba. É quem sabe. Também. E... Mas nós... Na nossa profissão, por exemplo, acho que se prendeu muita coisa que não foi passada exatamente por se entrar na época da imagem, não é? Sim. Do imediato. Do imediato. E descartar os mais velhos. É porque é uma coisa que eu... E depois vejo, sinto, atitudes e coisas que... Sinto que, meu Deus, como é que estas pessoas, que não têm a culpa porque não lhes foi passado, pensam que é assim. Como é que não... Mas como é que isso se muda? Falando? Eu acho que é falando acima de tudo. Pondo ver na ferida. E é assim, ainda existem... Pronto, os velhos de que eu vou falando, ok, alguns vão morrendo, vão desaparecendo, mas ainda existem muitos velhos. Muitos! E bons! Muitos e bons! Extraordinários! Extraordinários! Eu, às vezes, digo... Olha, se fosse... Por exemplo, se fizessem umas visitas de escola à casa do artista, por exemplo, estou-me agora a lembrar disto. Só para ter algumas conversas com aquelas pessoas, meu Deus, só as histórias, basta as histórias... Que iam ouvir, claro. Que iam ouvir. De cada um. Iam aprender tanta coisa, não é? Mas não se tem essa iniciativa. Tu fazes isso... Tu tens duas gerações de filhos, não é? Porque tens os teus filhos crescidos. Exatamente. E tens depois agora a Lua, que é pequenina. Mas com eles tens essa passagem, tens alguma preocupação cívica? Tenho. Tenho os meus filhos, por exemplo, têm essa noção de que hão de aprender toda a vida, a relação a tudo, não é? Sim. E que os mais velhos são quem eles têm que ouvir. São as baias. São as baias de tudo. São quem lá está. Quem conhece, por exemplo, o Miguel, as pessoas dizem-me coisas que eu fico todo babado. Maravilha. Recebes o teu filho de volta, não é? Sim, sim. Ele é-te devolvido pelo público agora. Completamente, completamente. Mas a propósito disso, eu digo, eu vou fazer espetáculos com o pessoal mais antigo, mais velho. Mais experiente. Já tenho isso. E o Luís é um deles. Já falei com ele. E vou andar por aí, pelas províncias mesmo que não... Porque depois aqui os teatros são em Lisboa. São... Em vez de se construir, destroem-se teatros, como nós sabemos, não é? E se não é o Trindade, porque é da Inatel, se não é o São Luís e o São Carlos e a Dona Maria, não sei o quê, que são estatais... Se não é isso, o resto, qualquer dia vão sendo hotéis ou bancos ou sei lá o quê. Mas pelo país, felizmente, há uma rede de... Não, há uma rede extraordinária que não é bem aproveitada. Auditórios, Pajão. Não é bem aproveitada a nível... Não há nenhuma rede de circulação, podia haver... Uma ligação entre todos, não é? Uma ligação entre todos. Já houve umas tentativas, umas redes, não sei o quê, mas pronto, enfim, não estou muito... Não me lembro muito bem quando, mas sei que neste momento não está a ser aproveitado como deveria ser essa rede de teatros. E eu sempre fiz muito mais, como se costuma dizer, comercial. Ou seja, eu pego na minha peça, ninguém me... Porque ninguém me vai dar um subsídio na vida. Também nunca pedi, também é verdade. Se calhar tens de começar por aí. Mas é uma chatice, pedem papelada até... Sei lá o quê, tinha que contratar alguém para me fazer papelada. E depois não é isso, eu estou muito conotado com... Isso é outra coisa que em Portugal é maravilhoso, não é? Carimbos com os animais, que é... Eu estou muito conotado como um ator do que veio da revista, o que ainda tenho essa... Mas já tens muito, quer dizer, tens todo o teu trabalho à vista, não é? Sim. No cinema, no teatro. Eu sei, mas eu acho que em Portugal as coisas são muito... Não sei porquê, mas é assim... São fáceis, são muito facilitistas. Sim, muito. E, portanto, é muito difícil verem-me nos tais registros mais elitistas. Muito difícil. Raramente há alguém que se lembre de me convidar. Mas eu não estou a queixar-me. Estás a constatar? Estou a constatar e estou a dizer que... Portanto, vais pegar em pessoas mais velhas... Pego, exatamente, e vou fazer... E vais fazer de comercial como dizem. Vão mostrar os velhos de Portugal que existem, maravilhosos, mas vão mesmo. Isso vai ser divertido. Vai ser. E nós cá estaremos para contar. Ah, sim, sim, sim. Zé, só para... Estamos mesmo a terminar. A tua vida, desde muito cedo, foi muito exposta à tua vida pessoal. Sim, sim. Porque, obviamente, o teu casamento, vocês eram os dois muito expostos. E agora voltam a ser os dois muito expostos. E faziam galho nisso, porque trabalhavam juntos, porque produziram juntos também. Exatamente. Não há nada que tu não tenhas feito. E depois vieram os filhos. E a minha pergunta tem mais a ver com isso. Há bocadinho falávamos na cidadania. Tu tens alguma vontade de preservar o que é a tua vida hoje em dia? Ou ela continua janela aberta? Para. Eu... Atualmente sou casado com a Sara, que temos uma diferença de idades grande. E isso é logo motivo, como todos nós sabemos. De conversa. De conversa e de... É muito revisteiro. Puxa, Jesus. É um tema muito revisteiro. Opa! E eu e a Sara tentamos, sinceramente, passar por cima disso tudo. Sim. Na boa. Na boa. Porque é problema das pessoas? O que é que eu sei lá? O que é que eu... Se estão interessados, estejam. Pois, mas... Nós somos, de facto, pessoas com idades diferentes, mas que nos amamos. Claro. Encontramos-nos muito bem ali ao meio. Tivemos agora uma filha, temos uma vida normal. Sim. E lidamos com... Ao princípio foi um bocado mais complicado, porque foi tão... Era suculento, portanto, tiveram a sang-suga toda ali. Completamente. E as coisas que se diziam... A especulação. As coisas muito, muito feias. Feias. As pessoas dizem coisas... Tu tens carapaça para isso? Tenho, tenho, tenho. E ajudas a Sara a ter menos, não é? Pois, exatamente. Mas olha, curiosamente, a Sara é muito madura. Que bom. É mesmo. É uma... Porque de fora não se tem a noção do que é que é a invasão, não é? Não estás. Do que é que isso mexe com a vida das pessoas quando toda a gente está... Claro, claro, claro. A querer saber tudo. Sim. E curiosamente, isso é que eu estranhei. É a malta muito mais nova que é muito mais agressiva. Pois. Mas eu juro-te que eu pensei que por causa das pessoas mais velhas serem preconceituosas no sentido da... Mas as mais novas estão mais habituadas ao ritmo rede social. É. Agora é uma coisa... São menos contidas no que dizem e no que fazem. É uma coisa super agressiva, pá. Mas é bom ficarem atentas e é bom pensarem sobre isso. Pois. Olha, a propósito de mais novos. Eu quero fechar, mas não consigo. As tuas vozes off. Tu fizestes imensas vozes em deliciosas animações. Sim, sim, sim. A começar muito lá atrás. Não a começar, não foi a primeira, mas muito lá atrás, quando dobraste o Danny da V2 no Space Jam, foi uma coisa que é inesquecível. E para ti provavelmente também foi, mas eu estou a dizer, para mim como espectadora. Sim, que são referências. Tu tiras imenso gozo daquilo, ou não? Tiro, tiro, tiro. Opa. Quando te convidam para uma voz off, tu lhes dizias. Sim, sim, sim. Nem hesitas. A animação é... E houve um icónico que foi o Pumba, não é? Ah, sim, claro, claro. Eu hoje estive na Tapada de Mafra, que é uma coisa maravilhosa que eu aconselho as pessoas a irem. Vão, vão, vão. Porque tem aqueles animais ali à nossa frente e tem javalis, claro. Então a minha filha, ele diz, olha o Pumba. Olha o Pumba. Olha o Pumba, o pai. Mas foi daquelas vozes que atravessou uma série de gerações. Sim, sim. E agora quando fizeram outra vez o filme com uma imagem mais real, não sei, eu também fiz o Pumba. Esse deu-me muito prazer também. Mas há bocado estava a falar só no registro que eu mais gostava. Eu, de facto, gosto de experimentar a todos. Agora, gosto sempre de frisar que a revista que está tão mal vista e sempre foi tão deitada abaixo. Está muito abandonada. É e será sempre, para mim, é mesmo uma causa. É uma luta. Porque é um espetáculo fabuloso. Que, como qualquer outro espetáculo, pode ser fabuloso se tiver fabulosos atores, fabuloso encenador, fabuloso luminotécnico, fabuloso homem do som, fabulosos todos, o Contra Regra, etc. E textos fabulosos. Se for tudo bom, é um espetáculo como os outros. E ainda por cima tem muito, muito a ver com connosco. Connosco, com a nossa cultura, com o nosso desenho. A coisa da amedota, não sei o quê, mas se for muito bem feita, qual é o problema? Eu adoro revista. Pronto, eu queria dizer isto. Fica dito. Faço uma t-shirt. Eu adoro revista. Ofereço só José Raposo. Exatamente. Mas agora, mesmo que vão à revista, têm que vir também ver o Chicago. Ah não, o Chicago é... E eu queria que tu fechasses com a razão, uma razão pela qual, não tem que ser a, mas uma, pela qual não se pode perder o Chicago. Não, não se pode perder o Chicago porque é simplesmente um dos melhores espetáculos da história do teatro português. Ponto final. É... Tem muita qualidade a todos os níveis, a nível não só da interpretação, a nível musical. Tem músicos ao vivo, que é uma coisa que talvez vai sendo mais rara também. E músicos... E bons. E muito bons. Incríveis. É que é mesmo tudo bom. Sabes que eu estou mesmo a ser sincero. E depois... E depois esta sala também, que é icónica. Quer dizer, eu quando venho ao Trindade, é uma coisa orgásmica. O Trindade é... É um prazer enorme. Por tudo. Pela própria acústica, pela beleza natural, pelo palco, por tudo. E este espetáculo é... Sendo um clássico do teatro musicado, é uma coisa muito, muito portuguesa pela forma como foi feita. Isso. Dirigida pelo Diogo. E é a prova de que temos grandes intérpretes a todos os níveis. Vocalo... Ah, e bailarinos também, porque isto é a gente que canta, dança, representa, toca. É que isto é gente que faz tudo. Tudo. Em qualquer sítio do mundo. Aliás, a melhor crítica que eu ouvi deste espetáculo foram uma vez um casal espanhol, outra vez um casal inglês. E portanto foram... Quando ainda havia também aqui muitos turistas estrangeiros vinham a ver, e eles diziam ali melhor que o original, porque aqui as cenas são expostas de uma forma muito mais aberta, com tudo, com grandes bailes. Pronto, isto foi as melhores críticas que tivemos. Foi os estrangeiros virem-nos dizer que este foi o melhor Chicago que viram. Senhoras e senhores, José Raposo. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada. Muito bom.